Do nascer do sol ao pôr da lua, mais um dia, uma nova oportunidade que se cria, tempo valioso para lavar o corpo, chance preciosa para lustrar a alma e lapidar o amor próprio. Do nascimento da estrela central do sistema solar, a ocultação do maior satélite natural da Terra, são 24 horas, o que equivale a 1.440 minutos, ou 86.400 segundos que dispomos para dedicação ao alto lustre. Diário e necessário, do interior ao exterior, tempo inestimável para dar brilho ao caráter, depurar o espírito, purificar os sentimentos, resplandecer o bom humor e fulgurar o amor. Um dia inteiro para ser aproveitado no polimento da sensibilidade, na lapidação do intelecto, na polidez da educação, no abrilhantamento da humildade, do físico e no aprimoramento da interação com a natureza. Cada um escolhe a forma de lustre que melhor convém à sua alma e ao seu coração. Assim como o decorador que opta pelos esféricos para realçar a composição de ambientes com pé direito duplo. Ou aquele que usa os clássicos, em forma de candelabros com muitas ramificações. Já outros preferem pendentes com uma decoração minimalista. Existem ainda os adeptos do plafond, que permite a produção de efeitos de luz no centro dos ambientes. Há também quem prefira lustres mais despojados, à base de filamentos de carbono. Mas lustrar-se vai muito além da arquitetura e da decoração. Ambas são importantes. Porém, o lustramento interior diário, que seja por um punhado de segundos, por uma porção de minutos ou por um bocado de horas, é o que nos torna mais dignos da vida que nos foi brilhantemente concedida. Quem ama, se lustra. Uma crônica de Marcos Gomes